Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manus com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E bom, como hoje é segunda-feira né, já quero dar já, delay aqui no canal, uma ótima semana pra todo mundo E antes de eu começar então né, falar sobre os assuntos, eu quero falar da Stealth mano Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos Ganha um desconto na compra do seu produto e além disso também dá uma força aqui pro canal Manus, dá uma conferida lá, os controles são muito lindos, também te ajudo na gameplay né Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai curtir Mas enfim, pra começar eu quero falar que hoje, dia 25 de abril, completa exatamente 3 anos do lançamento do modo por tempo limitado Ultimato né Que foi inspirado claro né, nos Vingadores Ultimato lá em 2019 mano, esse modo foi lançado há exatamente 3 anos atrás Então tá aí né, pra quem lembra desse modo Se eu não me engano né, foi o último modo da Marvel que a Epic Games lançou Teve o modo da Manopla do Infinito né, um ano antes Em 2019 teve esse aí do Ultimato E se eu não me engano não teve nenhum depois né, acho que não Mas enfim, tá aí então né, completando já 3 anos disso aí E pra quem não sabe, nessa mesma época também foi lançado a primeira skin oficial com parceria com a Marvel Que foi a Viúva Negra Ela foi lançada na loja nesse mesmo dia, dia 25 de abril Se eu não me engano ela chegou junto né, com o Senhor das Estrelas Foram as duas primeiras skins né, da Marvel que chegavam no Fortnite E já puxando esse assunto aqui da Viúva Negra especificamente Essa versão dela não volta na loja desde o dia 6 de maio de 2019 tá Ela foi lançada dia 25 de abril daquele ano Ela ficou alguns dias seguidos na loja e depois simplesmente nunca mais voltou Vai completar 3 anos né, daqui a pouco já que não volta na loja há muito, muito tempo 1080 dias já né, sem aparecer Realmente é bastante tempo tá ligado Depois de uns anos aí né, a Epic Games acabou lançando a Viúva Negra né, com o traje branco Essa aí já apareceu né, bem mais vezes na loja Mas a versão original né, a primeira skin da Marvel que chegou no jogo É a mais rara que tem tá ligado Mas não porque ela foi lançada primeiro E sim porque ela foi lançada primeiro e nunca mais voltou tá ligado Então tá aí né, pra quem tem essa Viúva Negra na conta né Fique sabendo que já faz mais de mil dias que ela não volta né No dia 6 de maio vai completar 3 anos né Que a skin mais rara da Marvel ou Fortnite não volta aí na loja E hoje mano, a Epic Games acabou desabilitando as barracas tá Por conta de um problema elas foram desabilitadas temporariamente Mas não se preocupe né, que os itens que você guardou na barraca Eles estão intactos então quando o item voltar né Quando o bug for corrigido Os mesmos itens que você deixou na barraca vão continuar nela Beleza? Mas enfim né, se você não encontrar por conta disso O item foi removido temporariamente Assim que for corrigido voltar no jogo Eu vou tá atualizando vocês aqui no canal E olhem só mano, uma parada que eu achei muito interessante Que eu encontrei no Reddit É um vídeo mostrando um segredo entre aspas Porque não é pra ser um segredo Mas pelos comentários Muita gente não sabia disso E eu também não tá Eu admito pra vocês Que o que eu mostrar agora Eu não sabia Acho que muita gente aí que vai assistir também não sabia Que dá pra você quebrar Algumas janelas que ficam nos telhados das casas Só que tipo assim Quando eu falo quebrar Todo mundo sabe que dá pra você quebrar tudo no Fortnite Só que a janela Ela pode ser quebrada especificamente Tipo o vidro dela E você entrar dentro dela Eu não sabia disso Enfim, olhem só esse vídeo aí A gente pode ver que até o cara Que tava ali gravando Se espantou Ele também não sabia Tipo ele quebrou ali a janela E ficou olhando Tá ligado E admitem aí manos Quem não sabia Comenta aí Porque eu sinceramente não sabia disso Claro né Não são todas as casas Que tem essa janelinha aí São poucas na verdade no mapa Mas tenho certeza que você já passou por uma delas Já ficou no telhado Em vez de você quebrar a janela Você quebrou o telhado né Que é o que todo mundo faz Só que não Essa janelinha pode ser quebrada no meio né Então é muito mais rápido de você entrar na casa Através dela Ao invés de quebrar o telhado todo Mas enfim Tá aí então um mini segredo Vou dizer assim Aí que muita gente não sabia também E manos Olhem só Outro assunto que eu quero discutir com vocês É um post aí Publicado no Reddit também Mas esse aqui não é especificamente do Reddit Tá gerando bastante discussão Já faz alguns dias Em relação A espingarda de tambor Que ela tá muito apelona Nos modos sem construções Tipo assim A gente pode ver esse vídeo né Esse vídeo sim Foi postado no Reddit Que gerou toda essa discussão Ali nos comentários Mas como eu disse Isso já tá sendo discutido Também no Twitter Aí nas redes sociais No geral Que a espingarda de tambor Ela tipo Causa dano Muito rápido E no modo sem construção Ela é muito apelona Muito mais forte Que a nova espingarda Que foi lançada Nessa última semana Por exemplo Que é de um tiro só Tá ligado E aí entra aquela questão Que eu já sabia Que uma hora Ia acontecer Ia ficar digamos que Uma parada errada No loot Do modo com e sem construção Porque o que acontece Se a gente pega um modo Com construção A espingarda de tambor Não é tão boa assim E a espingarda lançada agora Nessa última semana É muito boa né Porque ela dá um tiro E dá bastante dano É como se fosse uma mini pump Ali basicamente Então você pode Dar um tiro né Construir e tudo mais Agora No modo sem construção A espingarda de tambor Como ela dá vários tiros Muito rápido Ela é muito boa Já que o oponente Não tem muito o que fazer Se ele tá a queimar roupa ali Não tem como construir E a espingarda nova Não é boa Tá ligado Porque dá só um tiro Então basicamente Você não tem como matar direto Ali só com a shotgun Então tá aí uma parada Que já gera aquela discussão Em relação ao loot Será que a Epic Games Em algum momento Vai acabar separando o loot Do modo casual né Sem e com construção Eu acho que sim tá Porque tipo assim A gente sabe que o modo competitivo A loot pool É completamente diferente né Tipo a Epic Games Geralmente não coloca Os itens mais diferenciados Pra não gerar polêmica Pra não ser tão apelão Também né Nos modos competitivos Arena, campeonatos e tudo Mas no modo casual Isso nunca aconteceu né Sempre foi o mesmo loot Ali em tudo Mas eu acho que agora Manos Eles vão acabar mudando Porque os itens Que vão ser lançados Vai ser muito bom No modo com construção Pode ser muito ruim No modo sem construção E alguns itens Vão ficar meio disparedos Como é o caso Dessas shotguns Que eu expliquei A espingarda de tambor E a espingarda lançada Aí na última semana Elas são bem diferentes De um modo pro outro Na minha opinião E na opinião da galera também Então tá aí uma parada Que pode acabar acontecendo No futuro né Porque tipo Colocar itens No modo com construção Que não estejam No modo sem construção Talvez isso aconteça Com pouquíssimos itens aí Ou claro né Também tem a alternativa Da Epic né Trabalhar melhor Aí os ajustes dos itens Colocar tipo Bem equilibrado Nos dois modos né Porque tem alguns itens Como eu disse ali As espingardas no caso Que ficam bem diferentes De um modo pro outro Mas enfim né Vamos ver o que a Epic Games Vai fazer em relação a isso É uma parada complicada né Porque como chegou O modo sem construção É meio óbvio Que isso em algum momento Ia acabar acontecendo Nessa diferença Na questão de usar os itens Tá ligado Porque muda sim Muita coisa Mas enfim né Vamos ver se em algum momento A Epic Games Vai se pronunciar a respeito disso né Enfim Fica a vontade pra comentar Embaixo a sua opinião também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui E se você já sabia ou não Seja sincero Daquele segredinho Que eu mostrei ali Que você pode quebrar Aí as janelinhas De alguns telhados Pelo que eu notei Muita gente não sabia Então não era só eu Enfim E não é pra você ficar ligado Também se você tem Skin da Viúva Negra Original na conta Que ela vai fazer Três anos já Que não volta na loja Na skin da Marvel Mais rara Aí do Fortnite E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do game Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau